Outro lugarzinho, por quê? Porque aquele lugar muita gente já sabia onde nós estava Então estava meio complicado De a gente ficar lá, porque, né Você viu, né, a chantagem estava grande Os caras queriam nossos itens E é meio complicado, porque eles vieram na maldade Digamos assim Mas então resolvi vir para um lugar bem no canto Onde nós possa fazer as coisas sossegadas Eu espero que o João veja o recado que eu deixei para ele lá Para que ele venha para cá E nós pode estar Se ajudando, né, porque nós não temos plantação de apicor Como vocês podem ver, eu deixei tudo para trás Eu acabei ferrando tudo Porque eu vim desesperado para cá Mas não tem problema, vamos que vamos Eu precisava fazer uma pokebola só Por quê? Porque eu precisava de uma pokebola Isso que é meio complicado e eu não tenho nada Mas o que eu vou fazer aqui, só para adiantar os negócios Eu vou deixar já meus ferros fazendo aqui Ferros Vou deixar meu ouro E seja o que for Bom, vamos esperar essas coisas ficarem prontas Já está quase, na verdade quase não, né Tem cinco aqui ainda Tem mais cinco aqui Eu não tenho mais nada para deixar aqui, mano Não, não Vou deixar aqui, ó Aproveitar, eu quero deixar um Vou deixar um Vou deixar um Meio pack de De pedra fazendo aqui Porque pedra é bom para nós fazer botão para fazer as pokebolas Basicamente isso Basicamente isso Acho que não tem muito o que poder fazer Eu tinha que abrir logo Essas lucky block Pixel lucky block Só que eu quero deixar para o outro episódio Deixa eu ver se não tem ninguém indo para cá Eu tinha que dar uma olhada nesses cantos aqui Para ver se nós não achava Se nós não achamos alguma coisa da hora Basicamente isso Uma coisa da hora Não sei o que é Mas é uma coisa da hora Mas deixa eu fazer um martelão aqui para nós Deixa eu fazer um martelão Deixa eu pegar aqui um tanto aqui Deixa eu fazer um martelão Martelão Qual martelão que eu posso fazer? Eu não lembro se é assim Faz o martelão É assim Eu não sei qual que é melhor Esse da Esse aqui Ou esse aqui Deixa eu ver Calma aí Ah vou pegar esse aqui Ele chegou aqui Pera aí Vamos calma aí É Estava meio difícil Com aquele seu recado Que você deixou hein Você não Ah eu tentei deixar o mais explícito possível Vai É perto da água Aqui está aparecendo gelo Mas gelo é o que? Eu estou brincando Obrigado Eu estava vindo Eu não sei se você percebeu Tem uma casa ali em cima daquela montanha Como assim? Ali tem uma plantação Tem uma plantação gigantesca de apricorne Será que nós devem ir ali E dar uma furtadinha? Porque Enfim Não eu já peguei as apricorne que tinha lá Já? Nossa mas Perfeito Porque nós está sem nada Só que eu estou olhando Isso aqui não está muito exposto não? O que que está exposto? Isso aqui? Cara que não É fim de mapa Quem que vai vir aqui? Quem que vai imaginar Que alguém fica aqui no fim do mapa? Tá Eu vou fazer uma proteção melhor Porque você já viu O jeito que estava da última vez Eu vi um negotado Tá bravo Eu quase morri Eu vi Tá bravo o negotado Sabe o que eu vou fazer para nós aqui também? O que? Fazer um healer Um healer? É Você tem coisa suficiente? Tem Tem Então faz aí Porque é o seguinte Eu vou começar a pegar umas terras aqui Porque eu vou tentar Esconder um pouco mais isso aí Para tipo não ficar tão exposto Porque eu acho que Mesmo assim ainda vai ter gente caçando nós Também acho Tá complicado O problema vai ser esconder isso aqui com um tanto de terra Que eu tenho Porque vai ser complicado Eu tenho terra Eu vou deixar um pouco de terra aqui no baú Aqui Tem 15 Eu acho que deve servir para alguma coisa E eu tenho Não serve Não Mas é melhor que nada Para de reclamar Tá Tá bom Tá bom Tá bom Não vou falar nada Vou ficar quieto Não mas ó Eu quero fazer um PC também Nós tínhamos que pegar e ir para o Nether Para nós poder fazer um computador Porque realmente não precisava mais voltar lá para o meio E só ficar aqui Até nós ficarmos fortes e se separar É mas uma hora ou outra Vamos precisar abrir o Lucky Block Eu acho que abrir o Lucky Block aqui perto Não vai ser uma boa Não porque vai chamar muita atenção Exatamente A Lucky Block é um negócio que dá para ver de longe E ainda mais Alguém morando ali em cima Caramba Eu já achei que tinha alguém ali Mas não tem É só um pokémonzinho Tá Mas quem será que está ali? Você tem ideia? Será? Consegue imaginar? Eu não sei Tinha um cavalo dourado Eu lembro que quem tinha um cavalo era o One Mas tem Ih Não é Ó Ó Sky eu acredito que esse negócio que eu fiz aqui Dá para esconder bastante Nossa Cafu Cafu fofo aqui ó Cafu fofo? É Olha aí Eu tampei com terra Aí eu fiz Opa Ficou louco Agora para É literalmente É Um buraco Um buraco Não dá nada Não cai aqui escondidinho Deixa eu deixar aqui ó Nossa o Healer aqui ó Aí ó Escondidinho Eu acho que quem vir aqui não vai querer descer aqui Então tipo não precisa nem colocar porta nem nada Não Mas por via das dúvidas eu vou colocar isso aqui ó Porque isso aqui parece bastante É o mais parecido com terra né É mesmo Agora é bem parecido Mas a gente tem que ter foco Eu acho que a gente está atrás Meu Pokémon está nível 6 Nós não abrimos nada E não fizemos nada Então vamos fazer o seguinte Só mineirão Seguinte Vamos lá naquela casa lá Dá uma olhada Vamos ver se Vamos dar um biso lá Vamos ver se a gente vai achar alguém Aí Ó O problema é que tem que tomar cuidado Você está com seus negócios de ferro aí? Estou 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 com minha espada aqui já arrebentando É mas você está lerdo Porque eu já estou aqui Já Não mas já estou aqui Estou andando no gelo mais rápido Ó O problema é que tipo Ó lá Está vendo ali o cavalinho ali ó Eu vou roubar aquele cavalo Saiu a 300 por hora Não 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 rouba não Depois o cavalo fica andando por lá Eles vêem Nós ali e ferrou É mesmo né Mas depois nós vamos ter que correr para o outro lado Não vamos descer a montanha ali Senão eles vão ver que nós está É ali Nossa senhora O tamanho disso aqui Então eu falei mano Tem gente aqui Pega tudo Pega isso aqui E o cara parece que está Nossa senhora Tá Tá que tal Eu vi que ele já abriu umas lucky blocks aqui embaixo E vamos continuar dando uma olhada ó Tem uma caverna O cara está bem estruturado aqui Olha E o diamante pelo jeito ó É isso aí E o ouro né E o ouro O ouro também Ó tem um bolinho aqui Opa já come esse bolo fi Vai comendo tudo O que será que estava aqui Opa Um loot aqui Iron Ball Para que que serve isso Ah Iron Ball é bom É bom hein É para o Pokémon De terra acertar o voador Sério Mas dá Eu não sei se Dá para nós tentar Ó é meio errado isso Mas dá nada Dá para nós tentar multiplicar E se nós achar uma lojinha Vender e comprar pokébolas Mas é que não tem lojinha Aí mesmo né Ih azedo Azedo Só se tiver época Tipo temporada Entendeu Porque as vezes Quando está muito frio Os comércios não abrem Aí se tiver tipo Diminutivo É eu não sei se isso aqui É tudo de gelo Mas nós acharmos a parte Que não seja Ó Meu Deus Eu achei Eu achei o dono daqui O que? Quem que é? É uma pessoa que se conhece Muito bem Ih Azedo Oxi O que vocês estão fazendo aqui? É nossa casa Você estava olhando Ah olhando né Tudo bem né Pegando a Picorne também Não faz o importante Vai crescer de novo Não 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 estava pegando Deixa eu perguntar Eu não estava pegando a Picorne não Vocês abriram a Lucky Block? Não Abrimos Vocês tem Redstone? Tem Redstone? Tenho O louco Colabora com nós aí Eu colaborei com vocês Capricorni Não Não dá umas 10 aí Não é tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Ah não Tudo bem 11 Não está perfeito Obrigado Tá se você vê eu andando Se você vê eu andando ali pela frente Ali não estranha não Para lá Tá Por que? Nada não Só não estranha tá É porque É agora eu vou embora aí E vocês dois se entendam Tá Tchau Tchau João Você fica aqui Você fica aqui Ué Por que que seu amigo seu correndo igual o louco? Ah o João é doido Não é ainda nada Doido Vocês abriram o Lucky Block Então por que que vocês conseguiram alguma coisa boa aí? Não Conseguimos diamante só Só diamante? Só diamante Mas digamos que roubaram o nosso diamante Roubaram? É ué Eu tô ciente disso aí Eu tinha aqui ó Vem cá Vem cá Vou te mostrar aqui Porque você é um Tô ligado que você é um caro honesto Você não vai me roubar Eu tinha aqui ó Aqui embaixo Aqui Aqui embaixo Aqui na minha casinha Eu tinha 64 blocos de slime Meu Deus Roubaram tudo E eu também tinha 4 blocos de diamante Mas ainda bem Que eu consegui abrir na Lucky Block Ainda consegui mais isso aqui ó Mais ouro Então eu tô escondido isso aqui Eu não falei pra ninguém que eu tenho ouro Só pra você Só você que sabe que eu tenho ouro Eu não falei pra ninguém Eu parei na parte Porque você falou que tinha 64 blocos de slime Sim Não Eu parei ali já Só que eu tenho aqui ó Só que eles roubaram tudo né Eu consegui dar umas Lucky Block Eu consegui abrir Agora eu tô atrás de slime Você tem? Você não tem slime? Não Não tem É o que eu já tava atrás Pra fazer fábrica Você tá atrás É ué Todo mundo tá atrás disso né Tá todo mundo atrás disso O negócio é fazer Quem fizer fábrica aqui primeiro Vai ter uma vantagem bem grande né Vai Ah ferrou É que eu não quero abrir agora as minhas Entendeu? Eu quero guardar pra fazer a Lucky Block Metade dela eu quero fazer de Pixelmon É mas sabe o que eu tava pensando? Se você abrir elas e vir sorte É uma coisa boa Sabe por quê? Hum Porque daí quando você Quando você pegar aí tipo Por exemplo vir diamante Você pode colocar sorte nas Lucky Blocks E vir sei lá Um lendário Alguma coisa assim do tipo né Mas só que o foda é que precisa ir muito desse slime Pra poder Fazer a fábrica Você vai abrir? Porque eu não vou abrir Eu não vou abrir agora não Eu tenho que Guardar mais um pouquinho ainda Aonde? Você lembra a parte que eu falei que me roubaram? Você lembra? Roubaram meus Lucky Block Roubaram tudo Então roubaram até Lucky Block Você não tem Não tem mais nada Eu vou ter que fazer Lucky Block Se roubo, sim Pra que eu Não vou abrir agora Porque eu não tô preparado E Então eu não abro Eu tenho uma péssima ideia pra te dizer O que? A única que apareceu aqui no chat ali Alguém conseguiu o Harry Candy Quem conseguiu o Harry Candy? Não sei Alguém que abriu Tá ali ó Ah Eu acho que se não me engano Isso dali é quando aparece Harry Candy Eu tenho quase certeza disso Sim, sim É Harry Candy mesmo Se for cair que vai ter que conversar com ele Não sei não Vai ter que ir atrás dele Mas Sky Eu vou continuar aqui É eu tenho que continuar Beleza Eu tenho que continuar aqui também Eu preciso ir atrás de Pokémon Eu preciso ir atrás do tempo que eu perdi minerando Eu tô muito atrasado Não sei você Mas eu tô atrás Acho que de todo mundo aqui Tá bom Qualquer coisa Se você tiver alguma coisa boa Pra negociar com a gente aí Te ajuda Precisa de ajuda aí Só Só chamar Não, tudo bem então Então eu vou lá Demorou Demorou Falou Sky Portuga, portuga Não, não Pera, pera Desça aqui Meu Deus Vem ver se eu não tô doido Da cabeça É isso que eu tô vendo É um Pokémon Shine É um Pokémon Shine Portuga, você tem Pokébola? Eu te dou Eu te dou minha alma Eu te dou minha alma Eu não tenho Pokébola Você tem Pokébola? Eu tenho Meu Deus Eu tenho só dois negocinhos pra fazer Dois discos Você tem pra fazer? Só dois discos Pera aí Precisa bater ele Precisa Pera aí Me dá, me dá Me dá o discos Eu tenho isso aqui Eu tenho tudo aqui Você tem até Até o disco de ferro Botão tem que pegar ali Pera aí Pera, cuida dele aqui Não deixa de spawnar Eu vou ali rapidinho fazer As partes da Pokébola Sky, consegui finalmente Terminar as Pokébola Aqui, moleque Vamos ver se agora dá pra gente Comprar esse negócio Vem pra cá Joga aqui no meu pé aqui Que eu tô Doze Doze Será que veio aqui no meu pé aqui? Deixa eu ver Veio, veio Tá no seu pé Não sei como você vai pegar Senão eu vou ter que sair da batalha aqui Pra ele pegar esse trem Pera aí Deixa eu ver Sai da batalha aqui Consegui Cadê, cadê? Eu peguei? Peguei Tá aqui doze Nossa, beleza Vamos ver se você vai conseguir Nossa, tem que vir Tem doze chance de pegar esse Pokémon Sabe que eu vim de primeira? É muita sorte de vim de primeira Ah, pegou Nossa Quase Vou ter que ficar jogando Cadê? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui embaixo Pega, pega, pega Foi, 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 foi Nossa, isso aqui vai ser muito bom Vai, vai, vai Não, tem que ficar Ele vai ficar Pegou Nossa, eu peguei mesmo Boa Caraca, Portuga Não Não, vem Não, na moral Cadê? Na moral, Portuga Pera aí, pera aí Não, tô Ó, Portuga Cê, cê, cê Cê me deu sua alma Tem que te recompensar Obrigado, obrigado Fala mais aí, ó Não valeu Isso aqui, você Nossa, cê, cê Nossa, eu juro que se eu consegui uma coisa boa, o Shrama Eu moro Ó, dá pra gente fazer o seguinte E se a gente, ó, chega aqui, chega aqui Ele é Shine, né? E se a gente colocar ele pra cruzar com outro Pokémon desse aqui, ó Cadê você? Será que dá pra falar aqui, ó Aqui embaixo, aqui, ó Onde? Aqui, ó, aqui embaixo Tá bom, não tem? Aqui, atrás de você, atrás de você Ali, na Ah, aqui, é que cê tá de armadura de Iron Fica camuflado Aqui, ó Se a gente pegar um desse daqui, ó E a gente, tipo, fizer aquele negócio de De fazer cruzar e... Ah, tem uma chance de vir A chance não é tão alta Mas tem mais chance Tem que ter sorte A gente pode fazer uma fábrica de Shine Pensou vender Pokémon Shine? Pra nós negociar bastante, por... Tem Master Ball, né? Se alguém conseguir, não sabe Se você conseguir capturar um desse Ó, vou te dropar aqui, ó Ficar com cinco Só te dropa cinco Aí cê tenta capturar um Deixa eu ver qual que é esse... Essa aqui é fêmea Então cê tem que conseguir um macho Aí depois dá pra nós tentar fazer isso aí É um cruzamento pra ver se não... Nós não conseguimos fazer um Shine pra ti daí Pra nós ficarmos negociando também Demorou, então Sky, então eu vou voltar a fazer minhas coisas aqui Que tem muita coisa pra fazer A gente precisa de máquina pra fazer... É... Pokébola Sim Ida Cê tá voando aqui, o que aconteceu? Ah, o servidor deve ter lagado Nossa, o servidor deu uma lagada aqui Problemas técnicos, galera Então eu vou ter que fazer máquina de fazer pokébola Porque passar esse outro cagaço aí De ficar que nem louco fazendo pokébola Pra capturar esse pokémon Shine Não quer não Não dá certo não Também não Nossa senhora Foi tenso Mas valeu por tudo Isso me ajudou demais Eu espero que eu tenha te ajudado com isso também E já sabe, se precisar Só dar um berro Que isso me ajudou Tô te devendo essa Falou, Sky Falou E bom, galera Praticamente o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado muito Cara, eu tenho que agradecer o Portuga Pela ajuda que ele deu pra nós Cara, eu sei que eu dei bastante coisa pra ele Mas não tem problema Porque se ele conseguir fazer uma máquina Então provavelmente ele vai emprestar pra nós Porque, tipo Eu ajudei ele Querendo ou não Ele me ajudou Ele foi lá e correu pra fazer essas Ultrabolas E, tipo Eu dei a metade pra ele Não tem problema mesmo E eu dei, tipo É... Dez Dessa E um pouquinho dessa aqui Que foi dez, eu acho que também Eu não ligo Eu realmente não ligo Porque, como vocês sabem Eu sou um cara muito legal Eu não consigo ser chato com as pessoas Eu podia muito bem ter pegado o Pokémon E deixado ele por lá Tipo Ah, tanto faz O que que a gente vai fazer? Me matar? Mas não Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like E comenta aí o nome que o Naipode Está colocando nesse nosso Pokémon Shine Que ficou muito Mas muito bonito Ele ficou muito não Ele é muito bonitinho, cara Ele é muito bonitinho Na boa Eu quero evoluir ele Eu quero deixar ele evoluidão Muito fofinho Muito bonitinho E é isso aí Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Eu amo todos vocês Não esquece de me seguir no Twitter Que é ArrobaSkyWMS Está aí na descrição Não esquece de entrar Para a nossa Nossa gangue Nossa squad Nossa equipe Que é a GT Team Que significa Go Team Ou Go Equipe Ou Equipe de Go Seja como for E logo em breve Eu vou estar mostrando para vocês Um jeito de vocês estar conversando Com todos nós Que é a da equipe Sim, imagine galera Você entrar em um Macau Em um local Onde tem mil pessoas Seiscentas pessoas Você sempre poder jogar com alguém E nunca jogar sozinho Já pensou que louco? Então é isso aí Não deixa de se inscrever no canal Clica no sininho Deixa seu gostei Se inscreva de novo no canal Comenta de novo Comenta de novo E também Me segue no Twitter Porque eu vou nessa Falou e fui Comenta de novo Comenta de novo Comenta de novo